De Otishan no cinema, entretenimento e autoconhecimento com Tiago. Namastê. Namastê, pessoal. Hoje viemos assistir Kardec, aqui com o nosso fundo francesado, porque como só tem uma sessão no cinema, a gente já não tem mais um cartaz para fazer do Kardec, então a gente estava saindo aí, os nossos amigos deixaram essa imagem aqui ao fundo. Então a gente hoje vai falar sobre um momento muito importante dentro da cultura ocidental, de entendimento de dimensões, de realidades, como é dito no filme, de outras realidades que precisam ser entendidas. Então, a contribuição do Espiritismo para a visão ocidental, para o catolicismo e tal, tem muita importância dentro do contexto da cultura védica, onde a ideia de reencarnação foi sistematizada e elaborada no ocidente de uma maneira muito bem definida, e muito metodoticamente feita por essa pessoa, o Kardec, ou pelo menos o nome que ficou famoso, e por todos os médiums que ali durante aquele tempo, numa situação onde havia quase nenhum conhecimento sobre o que estava acontecendo, se dedicaram ao serviço do conhecimento da... Tu és o Senhor Supremo, a verdadeira morada, a pessoa original, eterno e transcendental. Fica uma certa vontade de continuar a música, mas que seja... Esse vídeo é muito interessante para mostrar, do ponto de vista do Giotis, dado que esse daqui também é um vídeo sobre o Giotis no cinema, sobre a conjunção de Keto com Chani, nossa turma. Sobre o papel de ver que a maior parte das coisas não é aquilo que se vê, é aquilo que está por detrás do que se vê, que é a parte do Keto, que é a parte do Chani, do Saturno, de estar a serviço, mesmo que você fique doente, mesmo que você perca teu emprego, mesmo que você seja crucificado. Literalmente ou não. É importante estar a serviço de uma missão, de um dever, de uma doutrina. Então, nesse sentido, toda a simbologia da parte católica e da parte espírita, num processo de conversa e confronto, nesse vídeo, se expressa muito bem, porque, de alguma forma, o catolicismo representa Rahu e Chani, o espiritismo representa Keto e Chani. E essas duas coisas, por mais que, de alguma forma, consigam se conversar, através do elemento do Chani, através do elemento do serviço, da ordem, da caridade, da ideia do trabalho, opus dei, de estar a serviço do divino, nesse sentido, não como o Seva, que é o conceito hindu, mas como a obra, que no contexto latino se torna mais evidente, mas com o Keto estando mais por detrás das cortinas, o Rahu estando mais à frente das cortinas, o Keto buscando entender a energética, o Rahu sustentando a matéria. Então, é muito interessante, para as pessoas que sentem a presença de entidades sutis e tal, tem uma playlist da gente, que é espiritualidade, tem várias de espiritualidade, mas tem espiritualidade e astrologia, tem espiritualidade e cultura védica, tem espiritualidade e Ayurveda, tem umas três ou quatro playlists da gente, que tem o nome espiritualidade lá. E nesse sentido, ainda tem poucos vídeos no nosso canal, bem explícitos disso, gravei um outro outro dia, que é o conhecimento do como se manter saudável diante desses processos energéticos, que influenciam o nosso corpo, falando do ponto de vista do Ayurveda, do Vata e tal, para passar por esses processos de uma maneira em que a gente possa estar com o nosso sistema a serviço do divino, mas também mantendo a nossa saúde nesse processo. O filme do Kardec é um espetáculo, tanto do ponto de vista cinematográfico, quanto do ponto de vista de ideal, de filosofia. É um vídeo muito comovente, é um vídeo de uma qualidade realmente muito bem acabada. Recomendo vocês assistirem, se vocês ainda puderem assistir no cinema, porque assistir na tela grande faz diferença, se não Netflix da vida e tal. Ok? Então é isso, pessoas. Boa diversão com essa conjunção do Keto. Chane aí. Esse vídeo se torna bastante evidente nisso. E eu deixo aí uma pergunta para vocês. Qual é o uraste que está a conjunção desse vídeo? Qual é o signo onde essa conjunção de Keto e Saturno está acontecendo? Eu tenho a minha opinião, mas vale a pena a gente deixar essa como uma pergunta aí para vocês comentarem. Tá bom? Bom, o universo deu sinal. Está chegando barulho. Namastê. E boa playlist do Jyotia no cinema para vocês também. Namastê. Calma com carma. Aprenda Jyotia e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.gmail.com que te respondo por lá. Namastê. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho. Mantenha ele ligado e namastê. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br. Namastê. E aí Obrigado.